Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada Tamo começando mais um vídeo pesado, hoje tamo com o Polão, vim tentar realizar mais um projeto aqui do escape, né? Que a gente vai colocar no polo aí, como vocês podem ver aí Tamo aqui com o escape do... é... saída dupla, né? Escapezão, monstro de inox E rapaziada, hoje a gente vai tentar ver quanto que... fazer um orçamento, né mano? Pra ver quanto que sai esse escape aqui pra colocar, pra tá colocando E o lugar lá tá fechado, cara, então complicou tudo Mano, olha esse caminhão que louco Complicou tudo, então é isso rapaziada A gente vai tá saindo aí, vamos tá trocando uma ideia E é isso, mano Tamo junto, mano O lugar tá fechado, cara Vim fazer a instalação do escape, mano O lugar tá fechadão Fazer o quê? Rapaziada, na entrada do vídeo eu peço pra você deixar o like Vamos se inscrever no canal, ativar o sininho Compartilha o máximo que vocês puderem Vai fortalecer demais essa caminhada aqui no YouTube E é isso rapaziada Vamos que vamos, não pode parar Sonhando sempre, correndo atrás dos projetos Escapezão de inox É o próximo projeto do Polo que a gente vai fazer, né? Então esse escapezão aqui é um sonho aí que a gente tá esperando pra tentar realizar E logo, logo vocês vão ver, mano, no Polão Vai ficar um resultado muito louco Vocês aguardem E eu não vejo a hora de tá fazendo esse procedimento aí no carro Tá colocando isso, né, mano? Tá bom de pouco em pouco, rapaziada Pode parar, mano Caminhãozão mó top ali, filho Tá, mano Então o próximo projeto que a gente vai fazer no Polo aí é o escapezão Vamos colocar o escape duplo de inox Não vejo a hora de tá colocando esse escape, mano Pui fazer, o cara tá fechado Não sei se ele mudou de lugar Não sei o que aconteceu, mas o cara não tava lá Passei umas 3, 4 vezes o lugar que ele colocou o meu escape Tá lá como tá reformando Aí tem muito saco de cimento lá dentro Então não sei se fechou, se tá reformando pra alguma coisa Não sei Mas a gente vai tá indo em outros caras, cara O bom de lá é que o cara era mó humildão, mano Então, geralmente aqui na minha city Quando você vai fazer algum projeto no carro Os caras é muito chato, mano, de estabelecimento Muito chato, cara Então lá o tiozinho é bem topo, bem da hora, mano Conversa pra caramba Ele pede opinião pra ver se tá do seu jeito, tudo mais Os outros não, mano Tem cara que é xaropão Então eu já não curto muito, cara Perde muita venda aí Muito projeto no meu carro que eu faço Por conta aí de cara xarope, mano Então eu não levo Eu levo uma vez aí Vejo que o cara é chato, mano Eu não volto mais Tem muito, cara Muito, nossa senhora Tem muito cara chato O cara que você leva lá O cara fica achando que você vai pedir esmola Alguma coisa Sabe? Eu não curto isso aí não, cara Então Tem outro lugar que faz escapamento Só que eu nem vou passar lá Porque os caras é chato Que eu já passei antes de Antes de tudo Eu já tinha passado em algum lugar Os caras não tratam de ser bem, não, mano Os caras tratam de ser mal Então beleza, mano Eu vou esperar Aparecer algum cara humilde aí pra tá fazendo Esse projeto aqui era meu tio que ia fazer Mas ele tá Infelizmente meu tio tá doente Né, cara Foda demais Triste demais Mas Deus sabe todas as coisas, né Mas esse projeto vai vir Escapizão Não vejo a hora que tá colocando, cara Tirando isso daí Por conta de eu ter rebaixado o meu carro Né Tá pegando bastante o escape no chão, mano Esse escape que eu tô usando aqui no polo aqui Tá pegando muito no chão, rapaziada Todo lugar que eu passo ele pega no chão Então tá meio intenso, mano Nessa parte aí De ficar pegando Então Então eu quero colocar esse escape Inclusive pra mudar o barulho também Porque você sabe que Escape Esse escape que eu vou colocar, mano Eu vou tirar o último abafador lá de trás E o ronco vai ficar muito mais top, mano Vai ficar muito mais louco É um projetinho que Tem que ir com calma, né Pra deixar do seu jeito Nossa, tinha uns Os radars ali embaixo Eu nem sei quanto que eu passei, mano Caramba, hein Nem sei quanto que eu passei no radar ali, mano Puta merda Eu passei mais de 50, eu tomei Fazer o que, mano? Nossa Cabeça milhão também Pô Nem lembro se eu passei ou não Passei vai ter que pagar, né Vai ter jeito Ó, louco Não é possível Ali eu passei mó devagarzinho, mano Não é possível que eu tomei uma multa ali De 55 por hora Ô, louco Aí quebra as pernas Mas se eu tomei, né Fazer o que? Nossa, nem lembro, mano Até esqueci do radar ali, velho Então é isso, rapaziada Próximo projeto no Polão Vai ser o escapezão aí Veja a hora que tá fazendo, mano Nossa, cara De verdade, mano Mas de pouco em pouco Tô precisando de outro celular, cara Pegar um iPhone mais novo aí Eu tô com o iPhone 8 Queria pegar o iPhone 11 Ou um 12 aí 13, 14 14 não é do meu nível, não 13 também não 12 também não Vai restar o 11 aí pra nós pegar, mano Porque o 11 já tá mais em conta aí Tava esperando lançar o 15 O iPhone 15 aí Porque quando lança o iPhone mais novo Abaixa os outros, né, mano Então eu tava esperando dar Esperando lançar aí Esperando lançar aí o iPhone 15 pra Tá pegando o 11 Ou 12 aí Não sei qual que vai abaixar Não sei quanto vai abaixar de porcentagem de preço Mas algum desses daí abaixa, mano Abaixa mais O iPhone 11 já deu uma baixada boa Né, mas Ainda tá aí 2 mil e pouco Vou esperar lançar o 15 aí O lançamento do 15 vai vir em setembro Então é logo, logo, mano Logo, logo o cara lança o 15 aí Aí já pra quem quer pegar os iPhone 11, 12 Eu acho que já cai um pouco mais o preço, né, mano E é isso, rapaziada Então não vejo a hora de tá colocando o escape De tá realizando os projetos O meu carro Ele tá queimando bastante a pintura, cara Por causa do sol Porque tá dormindo na rua Então acaba complicando, mano O sol queima toda a pintura Carro preto ainda Vocês sabem que é difícil demais Pra tá cuidando também E é isso, rapaziada Mais de pouco em pouco A gente vai fazendo os projetos aí Pode parar Então bora pra vocês, mano Demora os projetos pra fazer, tá ligado Tem o painel, o caramelo aqui Demorou um pouquinho Mas ainda falta passar o verniz ainda nele Vou pegar o verniz rosco Pra passar E aí o resultado fica muito mais top, mano Tá pegando ali Perto da minha casa ali Não sei quanto que deve tá Mas Tem que tá pegando o verniz rosco Pra passar por cima, cara Pra tinta não sair Porque assim acaba Pegando as coisas, sabe Às vezes você coloca alguma coisa E acaba riscando Nossa, cara, tá certo em cima, velho Mas é isso, rapaziada É esperar aí Vem o próximo projeto A gente tá indo atrás O dinheiro tá meio complicado, né, mano Então não dá pra ficar gastando dinheiro à toa aí Porque hoje em dia, mano O dinheiro tá raro, né, mano Então tem que dar uma segurada aí Um pouco aí Mas Os projetos, sonhos Não param, né, mano Vocês sabem que não param Mas é tudo Pouco em pouco, cara Nada é de repente Assim, né Nada é de uma vez Porque Vocês sabem, né, mano Eu sou rico Rico vai lá Nem sonha no bagulho Vai lá, compra E manda fazer logo, né Mas nós não, mano Nós Nós vai com calma aí Porque Não é fácil, cara Não é fácil, corre, não Mas é isso, rapaziada Vamos sonhando aí Correndo atrás dos projetos Né Eu sei que Tá correndo atrás dos projetos aí, cara Tem sonho Para não, mano Vai pra cima aqui Uma hora clareia Sobre o Voyage, rapaziada O Voyage aí vai Viver um assunto aí Meio De outra oportunidade Para outra pessoa, né, mano O Voyage aí Eu acho que agora vai Tem um rapaz interessado aí no carro Então Eu acho que vai dar certo, hein, cara Fazer a venda É aquilo, mano Um ciclo sincero Para mim É um ciclo que me ajudou Muito nessa trajetória E é um ciclo Que vai se iniciar Na vida de uma outra pessoa Que tá precisando muito, né, mano Moleque tem filho Tudo mais Nasceu filho dele Ele tá precisando de um carro Então eu sei que O mesmo tanto que eu cuidei Do meu carro Eu acho que ele vai cuidar também Né E Eu fico feliz assim Quando inicia um novo Um novo ciclo De uma vida De uma outra pessoa Entendeu É Vocês sabem que foi sonho Que demorou muito Para chegar no Voyage Mas Deus sabe de todas as coisas Né, mano E é isso, rapaziada Então Finalizando o vídeo Por aqui Vou fazer um vídeo Específico Falando mais sobre isso Sobre a venda do Voyage Que agora eu acho Que ela vai E logo logo Eu trago Algumas novidades Para vocês aí Fechou, rapaziada? Então é isso Desculpa aí Um atraso De alguns dias aí De vídeo Minha vida Tá muito corrida Por conta do Trump Então Tá atrasando Bastante aí Os conteúdos Mas a gente Não parou de gravar A gente não parou De trazer os vídeos Para vocês Daí a gente não para Beleza, rapaziada? É um negócio aí Que Eu não vou parar Botar firme e forte Aí Nessa trajetória E é isso, cara Aí o cara, mano Por isso que arrebenta Tudo o carro Já passou estralando No quebra-mola Aqui, Gi Pra que isso? O carro não vai durar Nenhum mês Com o cara Os amortecedores Já vai estar tudo do lado Então é isso, rapaziada Então de pouco em pouco A gente vai Realizando aí Os projetos Os projetos não param Deus vai abençoando a gente A gente vai correndo atrás E vai realizando, mano De pouquinho em pouquinho Então é isso, rapaziada Tamo junto É nóis Obrigado por tudo Fui mesmo Tchau 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 Tchau